Salve meu querido, como você tá? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como vocês chegam no verdadeiro endgame de Dragon's Dogma 2 O Mundo Desancorado Mas pra gente tá chegando no mundo desancorado tem certas coisas que vocês precisam fazer Pra tá facilitando o endgame de vocês E óbvio que pra eu tá falando tudo isso aqui pra vocês Eu preciso que você senta o dedo no like e se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo, vamos de dar Bom, existem certas coisas que vocês precisam fazer pra tá chegando no mundo desancorado Que é o verdadeiro endgame de Dragon's Dogma 2 E sim, esse vídeo vai conter spoilers E quando chegar a hora de eu falar os spoilers do jogo Como vocês vão ter que fazer as missões e tudo Eu vou deixar um aviso na tela caso você queira pular e voltar quando for fazer essas missões Ou quando você vê que você precisa saber disso pra chegar no mundo desancorado Então aí você decide se vai ver ou se não vai ver Uma das missões mais importantes que vocês precisam fazer É tá chegando ali na vila dos elfos, né Falar com os elfos, fazer todas as missões que os elfos precisam fazer E pra vocês estarem fazendo as missões dos elfos Basta você ir pra Van Worf Em Van Worf, em frente à loja de armas que tem ali no centro da cidade Você vai acabar encontrando um elfo Esse elfo vai pedir pra você comprar um arco pra ele Porque ele não tem dinheiro E é um arco diferente dos arcos que os elfos usam Que é o arco utilizado pelos humanos Por isso que ele quer tanto ver Depois que você faz isso, ele fica feliz e te agradece E depois, passado um tempo, ele fala pra você ir treinar com ele com esse arco Então você vai até o local da missão Treina com ele usando o arco E depois que você completa essa missão, ele vai falar pra você participar de uma competição de arco e flecha Que vai ter lá na vila dos elfos E com isso, ele vai acabar te levando lá pra vila dos elfos E ao chegar na vila dos elfos, você descobre que a irmã dele, a filha do rei elfo Foi capturada por um ogro e vocês precisam estar resgatando ela Então você vai ajudar eles, obviamente Seguir todo um trajeto pra chegar na caverna do ogro E assim que você achar o ogro lá dentro, você mata ele, leva a princesa pra fora O rei elfo vai te agradecer, vai te estar dando uma habilidade especial com o arqueiro E assim você completa a primeira parte das missões dos elfos Pra você completar o resto da missão dos elfos, você precisa estar falando com a princesa que você resgatou Ela vai estar falando da árvore que tem ali no centro da vila dos elfos Que é o coração de toda aquela vila deles E ela fala que essa árvore tá morrendo e ela precisa achar um jeito de consertar isso Ou fazer ela voltar à vida Para isso, ela te fala do minério que tem com os anões Mas ela não conhece nenhum anão e ela fala que pode ter algum anão em Baque Batal Então você viaja pra Baque Batal, fala com o Brock, que ele fica na ferraria do Brock Você vai conversar com a aprendiz dele E ela vai falar que o Brock não gosta nem um pouco de conversar com os elfos Que eles têm uma hit enorme entre anões e elfos E aí ela fala pra gente que o Brock gosta muito de uma comida específica dos elfos E só o cheiro dessa comida faz ele salivar e ficar com vontade de comer Então você precisa voltar pra vila dos elfos e preparar essa comida Pra você preparar essa comida, você vai precisar de uma maçã podre e um peixe podre Assim a princesa vai preparar a comida pra você Você vai junto com ela até Baque Batal E entrega essa comida pro Brock numa caverna E dentro dessa caverna tem os minérios que ela precisa pra ajudar a árvore No total vão ser 5 minérios que você vai pegar E depois de pegar você entrega pra princesa Ela agradece você e pede pra você voltar em algum momento lá na árvore E quando você volta pra vila dos elfos, você vê que tá tudo prosperando lá a partir de agora Não tá mais como antes, então você vai acabar vendo alguns brotos em cima da árvore E assim você completa a missão dos elfos e a princesa fala que confia totalmente em você E isso é muito importante pro final do jogo Porque tem missões de evacuação no final do jogo Então você precisa da confiança dos NPCs E não, você não conseguiria fazer essa missão depois dos próximos acontecimentos que eu vou estar falando pra vocês Outra coisa muito interessante de você ter pro final É a especialização da linguagem élfica que você consegue com a NPC da estalagem dos elfos Então você acaba conversando com ela, dando um buquê de rosa 3 vezes pra ela E pra isso precisa ser em dias diferentes Então você dá um buquê, espera passar um dia, dá outro buquê Espera passar um dia, dá outro buquê Assim que você entregar os 3 buquês, ela vai estar entregando pra você a especialização élfica Pra você estar conseguindo falar com os elfos E assim você vai conseguir conversar com todo e qualquer elfo que vai ter naquela vila Isso vai te ajudar bastante também Bom, e a partir de agora são coisas que não são tão necessárias pra vocês fazerem Mas eu recomendo que vocês façam com toda certeza Que é basicamente vocês fazerem tudo que o jogo tem pra mostrar pra vocês Porque se vocês deixarem de explorar certas áreas, deixarem de fazer certas missões Muitas dessas missões não vão estar disponíveis Porque várias áreas do jogo vão acabar sendo dominadas por uma nuvem que destrói tudo por onde ela passa Então você não vai ter mais acesso a certos NPCs e nem a essas áreas Então é muito interessante que você explore bem, principalmente a parte de Bak Batal A parte da Ilha Vulcânica E também, se você não terminou tudo que você tinha pra fazer em Melve Faça tudo que você tinha pra fazer em Melve E óbvio, caso você queira pegar todas as skills mestres que você tem pra fazer todas as missões secundárias Porque foi exatamente o que eu fiz Eu fiz literalmente tudo que o jogo tinha disponível pra eu fazer Antes de eu chegar nessa missão pra chegar no verdadeiro endgame do jogo E a missão em si que a gente tem um ponto de não retorno do jogo Se chama Entregue a Sucessão Viu a Ambrosius Porque depois que a gente concluir toda a sucessão dessa missão aqui A gente não consegue mais voltar pro mundo como ele é Grande parte dele vai acabar sendo destruído Então a gente não consegue mais voltar pra cá Então caso você tenha chegado nessa missão e ainda não sabe o que fazer Tome muito cuidado porque isso daqui pode acabar com o seu jogo Caso você não tenha feito várias coisas antes Então como a gente faz o mundo de Dragons Dogma 2 se transformar no mundo desancorado Aquele mundo totalmente destruído Bom, assim que a gente começa essa missão de Entregue a Sucessão Viu a Ambrosius A gente precisa consertar a espada da Sucessão Viu que ela está deteriorada e quebrada E pra isso Ambrosius fala pra gente que a gente precisa dos Cristais de Sércipe Que eles vêm de dragões Aqui ele fala pra gente ir até aquela velha que entrega pra gente a vocação de ilusionista Que ela fala que vai explicar pra gente onde ficam os dragões Mas basicamente é só você ir matar um dragão e pegar os Cristais de Sércipe Assim que você pega 15 Cristais de Sércipe e entrega pra ele junto com a espada Ele vai reconstruir essa espada Então você precisa esperar um dia pra voltar pra ele E assim que a gente volta pro Ambrosius Ele fala que vai estar entregando essa espada pro Feisus E o Feisus vai acabar transformando todo mundo Bem nessa hora que a gente chega no laboratório Na hora que ele tá tramando contra a gente Mas depois ele tenta dar uma desculpinha E aparece aquele ser misterioso Que guia a gente por grande parte de Dragons Dogma Meio que enfeitiça o Ambrosius E o Ambrosius só entrega a espada pra gente E então começa uma grande perseguição a Feisus Feisus vai acabar passando no portão Que tem em Bakbatal Que a gente não conseguia abrir antes Mas com a espada da sucessão Vil a gente consegue abrir agora Porém Gigantus acordou Então Gigantus também está perseguindo Feisus Porém Gigantus vai acabar destruindo tudo que tem pelo meio do caminho E a gente precisa impedir ele antes de chegar em Feisus É uma batalha relativamente fácil A gente só precisa subir no Gigantus E acabar quebrando os cristais que tem em volta do corpo dele Porém se você não quebrar ele rapidamente Ele vai acabar chegando na cidade da Ilha Vulcânica Então tenha isso em mente De acabar quebrando ele rapidamente E se você tiver muitas poções Pra você acabar recuperando a sua vitalidade Vai ser muito interessante Porque você não precisa ficar saindo de cima dele Logo após a gente matar o Gigantus A gente vê que Feisus acabou pegando o teleférico Pra ir pra torre que reluz a lua E a gente precisa chegar na mesma torre Então a gente vai acabar voltando pra aquele equipamento de escravos e pawns Que é onde a gente inicia o nosso jogo E a gente vai ver que aquele túnel Que a gente acabava pegando as pedras No início do jogo Tá com uma entrada Então a gente pode acabar entrando ali Porém antes de você entrar ali Tem esse certificado que você fez Tudo que eu falei no início do vídeo E acaba descansando na estalagem Pra você ter um ponto pra voltar Caso precise Então descansando na estalagem Você vai voltar a perseguir Feisus Então você vai acabar entrando na torre do Reluzir da Lua Entrando na torre e subindo elevador A gente vai encontrar um NPC Que é o Ragnar Aquele mercenário que fica em Back Battle E acaba ajudando até a gente Em algumas brigas Em alguns momentos Porém ele é um mercenário E a última vez que você acaba encontrando ele Infelizmente eu não tenho gravado essa cena Ele fala pra gente Que a próxima vez que a gente se encontrar Vai ser no confronto final Que um dos dois vai acabar morto E é o que acaba acontecendo com ele Como vocês podem ver Na primeira vez que eu matei ele Ele acabou caindo no precipício Então eu refiz isso aqui de novo Porque eu queria reviver ele Então eu fui lá Matei ele de novo E revivi pra ver o que acontecia E no fim não acontece porcaria nenhuma Ele só fica ali resmungando no canto mesmo E continuando subindo na torre A gente vai ver o Feisus ali Com um cajado na torre Tentando invocar um dragão Mas é um dragão falso E esse dragão falso Ele fala que vai utilizar ele Pra acabar matando o dragão verdadeiro Só que literalmente O dragão verdadeiro Acaba aparecendo E acaba matando de primeira Esse dragão que o Feisus invocou Depois mata ele Com uma baforada de fogo E ele fala que finalmente Chegou a hora Da gente enfrentar o nosso destino Então aqui a gente tem Algumas opções de final Que a gente pode fazer Durante o jogo A gente pode simplesmente Se entregar ao dragão E concluir um final A gente pode batalhar com um dragão E quando a gente iniciar a fight O dragão vai levar a gente Pra outro local Pra gente literalmente Batalhar com ele E ali terminaria o jogo E se a gente iniciar a batalha Com o dragão Ele vai levar a gente Pro campo de batalha de verdade Porém se a gente descer Na parte de baixo do dragão Onde fica o seu coração E nesse momento Utilizar a espada Do Sucessão Vil Na gente mesmo O dragão vai acabar Caindo com a gente E ele vai acabar morrendo E aquele cara Que tava guiando a gente Até o momento Falando que não era Pra ser desse jeito Era pra gente ter sido O Sobron O príncipe de Vaneworth Que ia reinar todo mundo Como deveria ser E a gente nega esse destino Então ele joga Uma praga no mundo Que é então Quando a gente chega No mundo desancorado No mundo desancorado No mundo desancorado No mundo descanorado No mundo descanorado Alas If only You had chosen To become sovereign At the end of your travails You could have ruled Over these lands Yet that world Of limitless possibilities Has ended You stand now Upon its remains The vestiges Of innumerable wills Have served to deliver This world From extinction Time You alone Have refused To carry out That great purpose What you see Before you Is the close To hold E é aqui Que verdadeiramente Começa O Endgame De Dragons Dogma 2 Eu espero Que esse vídeo Tem ajudado de verdade Vocês a chegarem No verdadeiro Endgame do jogo E você Vai estar fazendo Tudo que você pode Fazer antes Ou se não Só vai direto Para o Endgame Fala aí nos comentários E por favor Não esquece De sentar o dedo No like Se inscrever no canal Para você não perder Mais nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui E até mais E até mais Eu vou te ver Obrigado.